Atende número 13, relativo ao resultado da audiência pública número 23 de 2018, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a regulamentação da penalidade por falha no suprimento de combustível, conforme disposto na resolução 18 de 2017, resolução normativa 18 de 2017, emitida pelo Conselho Nacional de Política Energética. Diretor-relator, André Pepitoni. A resolução normativa 583, de 22 de outubro de 2013, estabelece, entre outros, a penalidade por falta do suprimento de combustível, vinculando seu valor ao preço de liquidação de diferenças, ao PLD, hoje ao regulamento vigente. E para determinadas situações, o valor da penalidade pode atingir o limite superior do PLD. Além de atribuir tal penalidade ao gerador termoelétrico, o normativo prevê, na liberação para operação comercial, a necessidade de apresentação do contrato de suprimento de combustível que reflita essa penalidade ao supridor de combustível. Essa penalidade foi originalmente regulamentada pela ANEL em 2005, com a alteração em 2006, como resposta ao problema estrutural de abastecimento do gás natural ocorrido entre 2004, 2005 e 2006, o que resultou na incapacidade de geração de energia elétrica por parte das termoelétricas. A Lei nº 12.375, de 2010, inseriu o artigo 21b na Lei nº 10.848, de março de 2004, o qual define que a previsão de penalidades por falta de combustível para agentes de geração de energia elétrica e supridores de combustíveis deverá considerar as características específicas de cada fonte energética, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética. Assim, a Resolução nº 18, de 2017, emitida pelo CNPE, estabelece as diretrizes relativas à aplicação da penalidade por falta de combustível para agentes de geração de energia elétrica e supridores de combustível. E, conforme o artigo 1º dessa resolução, a ANEL e a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, devem se articular para regular a penalidade por falta de combustível, considerando, em especial, as características de cada fonte e as melhores práticas internacionais atinentes ao mercado. Então, por meio de nota técnica, de número 43, de 30 de abril, a SRG e a Superintendência de Distribuição e Logística da ANP e também a Superintendência de Infraestrutura e Movimentação da ANP instruíram o processo para aprofundar as discussões e as análises sobre a alteração da penalidade por falha de suprimento de combustível. E, na 17ª reunião deste colegiado, que aconteceu no dia 22 de maio, a diretoria, então, instaurou a audiência pública, que transcorreu entre 24 de maio e 25 de junho. E, agora, a SRG da ANEL e as Superintendências da ANP, as duas da ANP, por meio da nota técnica conjunta ANEL-ANP de número 83, de 13 de agosto de 2018, analisou as contribuições enviadas durante a audiência pública e encaminhou os autos para deliberação pela diretoria da ANEL. É o relatório e eu informo que vamos ter uma apresentação técnica que vai ser promovida pela SRG. Bom dia, obrigado, doutor. Bom, para contextualizar, isso é uma resolução que trata de um problema que ocorreu em 2004, 2005 e 2006, teve um desabastecimento estrutural de gás natural nesse período, que resultou na incapacidade de geração termoelétrica simultânea. Em consequência desses eventos, a ANEL editou uma resolução. Essa regulamentação, basicamente, ela dá uma penalidade vinculada ao PLD com necessidade do supridor da termoelétrica recepcionar essa penalidade no seu contrato. Então, essa penalidade tem rebatimento no contrato e, além disso, a penalidade pode até chegar ao PLD máximo. Bom, isso ocorreu há 12 anos atrás. De lá para cá, houve uma série de discussões. A própria Lei 12.375 levou essa discussão para o CNPE, transferiu, então, a competência para o CNPE regulamentar a matéria. Em 2006, 2007, teve uma série de discussões no âmbito do gás para crescer, em especial no subcomitê 8, onde foi discutida a harmonização entre o setor elétrico e o setor de gás. Como resultado dessas discussões, o CNPE, então, editou a resolução número 18, de 2017, trazendo a seguinte diretriz. A penalidade por falta de suprimento de combustível deve considerar as características de cada fonte e as melhores práticas internacionais. Então, com base nessa diretriz, foi aprofundada, então, a necessidade de aprimoramento da resolução 583, de 2013, aberta à audiência pública e aqui a gente está tratando justamente do fechamento da audiência. Como benefício, nesses 12 anos, muita coisa mudou, a gente observa a necessidade de harmonização entre os dois setores, em especial na redução de barreiras. Hoje, a gente tem fornecedor de GNL, por exemplo, em todo o mundo, então, é difícil que um fornecedor, por exemplo, no Catar, passe a entender o que é PLD, o que é preço de curto prazo. A gente aqui, então, está trazendo as melhores práticas internacionais para a regulamentação. Por fim, um outro benefício é a própria precificação. Quando você diminui, então, o risco associado não mais ao PLD, mas uma variável conhecida dos dois agentes, você diminui o risco e essa precificação, então, deve ser incorporada nos lances dos leilões futuros. Bom, aqui é uma tabela resumo com as contribuições encaminhadas, né? E, basicamente, a gente acatou cerca de 40% das contribuições, seja parcialmente ou não. 40% das contribuições foram acatadas e, na sequência, a gente vai tanto discutir a norma como mostrar algumas contribuições conforme os tópicos apresentados nessa tabela. O primeiro tópico trata da separação entre falhas estruturais e falhas conjunturais. O problema sempre foi um desabastecimento estrutural. Então, aqui a gente está deixando claro o que é falha estrutural. Essa, sim, é impossível de penalidade. Houveram várias contribuições apoiando, então, essa separação. Em especial, a Brajet, o IBP e a Petrobras, a distribuidora, trouxeram exemplos do que seriam falhas estruturais e conjunturais. Houveram reuniões com os agentes e, aqui, de novo, a gente traz a necessidade de, para garantir a eficiência e eficácia na apuração das falhas, é necessário um critério objetivo. Então, a gente aqui deixa claro o que é falha estrutural e conjuntural sem a necessidade de exemplificação e tratar dessa questão conceitual. A gente tem um critério objetivo que estamos chamando aqui de gatilho. O INS, então, ele passa a apurar mensalmente essas falhas e falhas estruturais são aquelas falhas quando a indisponibilidade apurada mensalmente pelo INS, devido à falha no fornecimento de combustível, ultrapassar 10%, 10% dentro de um mês. E aí, seria possível, então, seria cabível a aplicação da sanção. Então, abaixo dos 10%, abaixo do gatilho, não há necessidade de aplicação da sanção, já que a gente está tratando de falhas conjunturais. E por que 10%? Isso foi estudado na nota técnica de abertura da audiência pública. Basicamente, se observou o que as termoelétricas registraram de taxas de referência para participar do leilão. Então, a informação das próprias termoelétricas, onde 90% da amostra observada tem um TAFE e um TAPE, que são as taxas de indisponibilidade programada e forçada, abaixo de 10%. Então, o nosso gatilho é 10%. Então, a gente pode ver aqui nesse reloginho, simbolizando a franquia que os agentes têm, em um mês de 30 dias, 10%, você tem três dias sem aplicação de penalidade. Acima de três dias, a proposta que foi aberta à audiência pública trazia essa rampa, chegando a um valor máximo de 30%, quando se atingir, então, 50% da indisponibilidade dessa franquia. O que dá 15 dias no meu exemplo. Então, a penalidade, ela variava de 0% a 30% do CVU da usina. Agora, sobre as contribuições, aqui destacamos uma contribuição em relação ao combustível líquido. Bom, para chegar nos 30%, a gente estudou vários contratos. Então, tem contratos de compra de gás internacionais em diversos países, tem também compra de carvão importado, e, além disso, se observou também a prática dos contratos de gás nacional. Então, os 30% vêm justamente da média, moda estatística, onde é aquele número que mais se observa. A gente observou que tinha uma variação de 20% a 50%. Então, adotamos aqui um teto de 30% como referência para a aplicação da sanção. Para combustível líquido, a Petrobras, a BR e a Gera Maranhão sugerem que esse percentual seja alterado de 30% para 10%. Trazem como argumento tanto o fato de que essa é a prática do mercado, como que o próprio gerador não vai, então, conseguir repassar uma penalidade superior a 10%, já que essa é a prática. Bom, observando, então, aqui nesse gráfico, a gente vê, uma vez que as termoelétricas, supondo que vai ter falha no suprimento de combustível, ela não vai ser despachada. Então, ela não tem a receita decorrente do despacho, que é o custo variável. Mas ela vai ter a penalidade, e, então, ela vai ter que pagar a penalidade através da receita fixa. E, no primeiro gráfico, então, a gente mostra a capacidade de pagamento da penalidade em relação à receita fixa por potência instalada. A gente vê que o pré-combustíveis líquidos tem uma menor relação entre receita fixa e potência instalada. E, no gráfico seguinte, a gente vê a compatibilidade entre essas duas áreas. Quer dizer, a proposta que foi aberta com 30% e rampa é equivalente à proposta de penalidade de 10% sem rampa. Então, é como sugestão, a gente encaminha aí duas penalidades máximas. A primeira é de 10% sem rampa, se aplicada a combustíveis líquidos. E a segunda, para as demais usinas, e aí a gás e carvão, permanece, então, os 30% com rampa. Bom, outras contribuições foram encaminhadas no sentido de associar a penalidade ao CVU e outras associá-las ao PLD. Conforme já foi comentado, a Resolução CNPE 18 trata da necessidade de regulamentar a penalidade considerando as características de cada fonte e as melhores práticas internacionais. Isso em relação ao mercado de combustível. Então, não faz sentido se associar ao PLD, como a gente já mencionou. Bom, por fim, houveram contribuições também para que não pagasse penalidade, ou pagasse uma penalidade mais baixa quando o despacho fosse fora do mérito. Aqui a gente coloca que a falha impacta igualmente o consumidor de energia elétrica, independente do tipo de despacho. A penalidade aplicada, ela já considera, então, o gatilho, que é aquela franquia de 10%, e dado o grau de impacto, conclui-se que a penalidade deve ser aplicada independente do tipo de despacho. Bom, há uma discussão também em relação à necessidade ou não de repasse da penalidade do seu gerador, do gerador na energia elétrica, para o seu supridor de combustível, por meio do contrato. Aqui, a gente propõe que se mantém, então, a livre negociação entre as partes. E com um argumento, a gente traz aqui, a livre negociação é um avanço significativo entre as partes, é uma negociação bilateral que torna o ambiente empresarial mais atrativo, e é de natureza típica de negociação entre as partes. Como contribuições contrárias, houve preocupação em relação a essa margem de negociação. Aqui, a gente propõe que se mantém, então, a livre negociação entre as partes. A gente ajustou, então, a penalidade a práticas usuais do mercado de combustível, de modo que reduziu as barreiras entre os setores, e isso deve ser negociado entre as partes. Bom, por fim, quando que a isenção da penalidade? Aqui é uma parte da proposta de norma, da minuta, onde o INS passa a apurar a penalidade, e a CCE, então, aplica a multa referente a essa sanção, independente de ter contrato ou não de suprimento de combustível firmado, mas com exceção das seguintes alternativas. A primeira delas é aquelas usinas a carvão que recebem subsídio da CDR. O carvão combustível já é subsidiado, e, além disso, eles têm combustível pago pela CDR para o estoque estratégico, que é aqueles dois meses de compra mínima. Então, uma vez que ele já tem estoque estratégico, não precisa a gente dar um input, um incentivo para que ele faça a ingestão adequada via penalidade. Ele já faz via estoque estratégico. Bom, além disso, também tem isenção aquelas usinas com contratos de suprimento firmados antes de 2006, não aditados e vigentes até o momento da publicação dessa resolução. O que a gente está querendo dizer aqui é que, para essas usinas, e aí a gente tem algumas usinas da PPT e usinas que venderam no CCAR antes de 2006, a gente respeita os contratos firmados. Basicamente, é esse o recado que a gente está dizendo. Como argumento das empresas, foi colocado que essa sanção não estava prevista na matriz de risco na época, e a gente, então, respeitando os contratos, dá isenção para esses casos. Bom, por fim, uma terceira e última isenção é para aquelas usinas que conseguem concatenar, coordenar a sua manutenção com a manutenção necessária na infraestrutura do combustível, como, por exemplo, de gás. Então, caso as manutenções, tanto a da infraestrutura de gás, por exemplo, como a da usina termoelétrica ocorra concomitantemente, e em período que o setor elétrico não precise dessas usinas, não há que se falar de penalidade. Então, e quando é que o sistema não precisa? Quando o CVU da usina for superior ao custo marginal da operação, ou quando a usina não estiver elegível pelo CMSE para o despacho fora do mérito. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores diretores, se não houver objeção, o Felipe foi exímio em sua apresentação, e eu acho que ele conseguiu passar todo o enredo da norma. Então, dou como lido a fundamentação, e gostaria de destacar que nós estamos, então, aprovando uma alteração nas normas de penalidade das térmicas por falha de suprimento de combustível. E a principal mudança, ressaltar o que o Felipe pontuou na apresentação, é a gente estar associando agora o cálculo da penalidade decorrente de falha no suprimento de combustível ao preço do combustível. Veja um detalhe, nós estamos associando a penalidade a um valor conhecido, eliminando a incerteza do processo. Hoje, pelo regulamento vigente, a penalidade está associada ao PLD. E o PLD é uma grandeza incerta, tem época que está baixo, tem época que está alto. Então, em um contrato térmico de longa duração, de 30 anos, é uma incerteza que se traz para o processo. E com esse regulamento, a gente consegue eliminar incertezas. E essa proposta, que foi instruída pela SRG, em parceria com a ANP, que passou por um escrutínio da sociedade por meio da audiência pública, ela está aderente às melhores práticas internacionais do setor de combustível. Se a gente observar outras nações, eles aplicam essa metodologia para penalizar a questão da falta do combustível. Então, acho que a gente tira uma incerteza do processo e torna essa fonte mais competitiva, ao se tirar a incerteza. Em última instância, a gente está beneficiando o consumidor, na medida em que a tarifa cobrada pelo megawatt da geração dessas usinas, tendo em vista um cenário de incerteza menor, o valor é menor. E tudo isso com regras de mercados praticadas. Só queria pontuar o que o Felipe colocou, já no final da apresentação, que esta agência, e aqui vai ser um zelo que nós temos, nós tivemos, temos e vamos continuar a ter, com respeito ao regulamento e à estabilidade regulatória e à transparência. Então, aqueles contratos que já foram firmados antes de 2016 e não editados e vigentes na data de publicação dessa norma, essa norma não se aplica para esses contratos. E nós estamos falando aqui das usinas do PPT, não é isso? Que são aquelas usinas antes de 2006. Só para novos contratos. Se tem uma coisa que nós vamos zelar, é pela estabilidade regulatória. Então, em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu emitir resolução normativa que altera a resolução 583, de 22 de outubro de 2013, de modo a aprimorar a regra de penalidade por falta do suprimento de combustível, atendendo os critérios dispostos na resolução CNPE 18, de 8 de junho de 2017. Próximo item.